E aí galera tá quase chegando a hora já vim aqui pessoalmente verificar as instalações aqui no jockey o Rio espetáculo tem o Cristo ao fundo abençoando o campeonato tudo pra dar certo 15 a 23 de fevereiro fica ligado e a gente se vê no Rio Open apresentado pela Claro HDTV um abraço E aí